Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira Eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 Eu também pelo Facebook, agora vem cá comigo Eu tive a oportunidade de... Eu falei rapaz, sai do espírito da confusão Eu tive a oportunidade de conhecer uma grande telespectadora do programa na mira, minha gente Que me convidou para almoçar na casa dela Eu mostrei nas minhas redes sociais, né Nós também postamos aqui no Facebook da TV em Tempo E você vai conferir agora como é que foi essa visita ali no bairro do São Raimundo Coloca na tela Música Fala meu povo, a gente está aqui na casa da Dona Joana Que me convidou faz quanto tempo que a senhora me convida para vir aqui? Uma semana Uma semana? Uma semana que eu te chamo para almoçar aqui E aí? Estou nem lendo minhas mensagens Como que eu não leio que eu estou aqui? Mas é porque o Renan fez um convite e aí dessa vez tu aceitou Renan, como é que eu vim parar aqui? Conta aí para a galera que está em casa Através do Facebook, o Luiz leu nossa mensagem Chamei para almoçar aqui, o Luiz está aqui hoje Rapaz, para comer uma feijoada, né Uma feijoada, né? Mas o rapaz faz uma semana e não veio e já apareceu Eu fiquei arrasada quando eu fiz a feijoada e tu não veio, Luiz Eu fiz com... não fui, Renan? Com toda a honra, todo... botei a mesa, tudo bonitinho E tu não leu, aí pronto, eu fiquei arrasada A senhora vai me mal acostumar agora Não, não, não Eu adoro você, você é um anjo para mim Diga aí como é que a senhora me conheceu Vem cá, deixa eu passar aqui, a senhora Liguei a televisão para ver um programa Eu estava deitado por um acaso Eu liguei e te vi Vendo aquele caso, aí eu... Renan, esse menino é um anjo Aí tu falou que é de ter fé, né? Por que a senhora disse que eu sou um anjo? Porque para mim, tu é É? A senhora que é uma anja Não, nós somos evangélicos e a gente vê as pessoas assim É? Quando Deus fala com a gente Amém, glória a Deus Eu te vi A senhora sabia que eu sou cristão? Não Sabia não? Eu sou cristão Agora fala para a gente o que a senhora preparou aqui O que a senhora preparou? Ah, eu... Primeiro diz aí, como é que a senhora falou com o meu produtor? A senhora falou o seguinte para ele O que eu vou fazer? A senhora disse que eu era o quê? A senhora pensava que eu era... Ai, ele é muito chique, ele falou Não, a senhora é super humilde Tudo que colocar para ele, ele come Aí arreviou meu coração Porque... Fiquei arrasada, né, Renan? Porque a gente é uma pessoa tão simples Tão humilde A gente recebeu uma pessoa Porque nunca veio uma pessoa dessa Num apartamento Então a gente mora Nunca veio Nunca... Eu estou aqui Pois é, até a hora de chamar Agora a senhora ia arrumar um problema Se eu trouxesse toda a equipe na mira Não, aí tu me avisava Porque ele falou que eu ia só tu e o produtor Por isso que eu fiz pouco com ele Não tinha problema se vier Eu sou mais do Renan Quais filhas a senhora tem? Três Três filhas? A senhora queria sozinha os seus filhos São Abandonei tudo É, o Renan e quem mais? O Renan, o Rodrigo e o Ramon O Ramon está... Hoje está de ananabraga Tem quantos anos, Ramon? 20 Aí o Renan tem quanto? 30 E o outro? O outro tem 35 Mas já é casado Mora na Compensa A senhora começou a vender comida Para a entrega Depois que eu saí da empresa Ele... Eu estava desesperado Porque eu não gostava O gerente não gostava de mim Porque eu sou negra E eu... Ainda passou o preconceito Sim Ele não gostava de mim Porque eu era negra E muita gente Aí eu resolvi sair Quer dizer que foi tu o cara que... Não, meu amigo Fica aqui Quer dizer que foi tu o cara que fez a tua mãe Meter a mão na massa Foi, a mãe meteu a mão na massa Mas porque ela cozinha bem, né? E a gente tinha essa ideia de fazer essa comida Foi tu que provou as comidas da tua mãe Não, mãe, esse daqui está aprovado Isso não é nem isso Que ela não sabe fazer, né? Sabe fazer muito... É, é Mamãe aí, ela faz milagre na cozinha Dá para fazer comida para uma festa inteira Uma festa inteira É mesmo? É Ela fez muita comida para deputados E o pessoal, né? Ela trabalhou com esse pessoal de deputada Aí ela caiu, né? Agora vai fazer comida para o Luiz? Não Subiu de patamar, né? Ah, subiu? Eita, rapaz Que bom daqui Ei, Luiz Eu queria que tu mandasse um alô Para o pessoal da célula Valente de Davi Alô, pessoal da célula Valente de Davi Eu estou aqui na casa Do nosso querido Renan Que também é cristão É um homem de Deus, não é não? Amém Topo demais Toma uma gelada? Não Deus o livre, né? Vem cá Agora a senhora vai dizer Conta para a gente O que a senhora preparou aqui Ah, eu preparei um peito de frango Com verdura preto, um feijãozinho preto, um purê, uma farofa, um arroz e um macarrão E fez no suco De? Acerola Meu Deus Eu não sei se tu gosta Eu tomo é tudo, minha amiga Tudo, 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 tudo A senhora já almoçou? Já, sim Ele já comeu quantas vezes, o Renan? Duas vezes Está entregando o bilhão aqui Então vamos para a parte que importa? Vamos comer? Não, mas a senhora tem que comer comigo Eu já não sei E agora? Não, não Pode sentar Eu fiz tudo especial, né, Renan? É E olha, Luiz, eu não chamo ninguém para onde eu moro Eu não gosto Muito obrigado, viu? Quero agradecer primeiramente aí o carinho Agradecer também a parceria de vocês De nos assistir todos os dias, né? Não, primeiramente a dele E na minha onde eu moro Você é uma pessoa humilde Eu vejo você como um anjo Eu falei para você Então, primeiramente, ninguém Ninguém vem na minha onde eu moro Eu não deixo que ninguém venha E olha, eu já trabalhei para muita gente importante Mas, né, Renan? Quando eu vi ele Renan, eu quero todo dia Eu fico Ligou, já começou na mira? Não, não Aí eu fico assistindo o desenho Aí tu fala Não vai queimar comida, não? Assistindo na mira? Não, eu faço tudo cedo só para assistir Muito obrigado, tá? Muito gostosa a comida Não tá, não Muito obrigado pela senhora Me apresentar a sua história, viu? Tira uma foto minha com o Luiz Eu dou pra tirar a foto Vamos encerrar a matéria aqui, mulher Pega aí o microfone aí, segura aí Pra minha família ver Que eu não é mentira não Que tu veio aqui em casa Agora, mas olha lá pra câmera Diga assim, ó Fique tranquilo, fala Fique tranquilo Fique tranquilo Não faça nada de errado Não faça nada de errado E ande pela sombra E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo Porque você pode ser o próximo A entrar na mira A entrar na mira Tchau, 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 gente Tchau, tchau Gente, essa foi a nossa visita Lá na casa da dona Joana Na casa do Renan Gente do bem, tá certo? Pessoas que acompanham o nosso programa E eu sei que eles estão assistindo Ó, quero mandar um beijo pra vocês E obrigado pelo convite Se tiver mais convite pra gente almoçar A gente vai Tá certo? Esse é o Na Mira na Comunidade Você também pode participar É só pedir lá no nosso comentário Mandar no WhatsApp Que a gente marca o próximo encontro também Tá certo? Então eu vou chamar a nossa enquete Pra encerrar aqui o programa Antes de encerrar o programa Nós queremos chamar a nossa enquete aqui A pergunta é a seguinte Você concorda com a saída temporária De presos para o Natal e Ano Novo? Minha gente 96% das pessoas disseram que não E 4% disseram que sim Eu vou deixar a minha opinião aqui Pela seguinte situação Pra mim O camarada Tá sendo preso Ele está sendo punido A partir do momento que ele não perde nada Porque o camarada chega no presídio Não trabalha Come as nossas custas Veste as nossas custas Dorme as nossas custas Né? A família é indenizada Com o dinheiro que a gente paga de imposto E o camarada ter direito A sair em Natal e Ano Novo Nem eu posso estar trabalhando, meu amigo Eu posso estar na escala Trabalhando em Natal e Ano Novo O camarada vai ter direito Pelo amor de Deus, meu amigo A partir do momento que o cara não perde nada Ele vai continuar fazendo o que fazia sempre Tá bom? Então essa é a minha opinião E olha aí, meu povo Amanhã a gente vai continuar com a nossa enquete aqui também Continue votando Compartilha Tá certo? Que a gente traz mais comentários No meu programa na Mira Às 10 horas Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na Mira E aí E aí E aí